Hoje a Cléo tá de volta pra ensinar como trufar um chocotone com recheio sensação. Pensa na delícia. Corre, tô falando devagar pra você correr, pegar o seu papel, a sua caneta ou colocar o seu aparelhinho de celular pra gravar pra não perder nada dessa receita incrível da nossa maravilhosa Cléo. Roda aí! Olá pessoal, eu sou a Cléo Duarte. Hoje eu vou ensinar você a fazer um chocotone trufado. Chocotone é gostoso, né? Mas com recheio vai ficar uma delícia. Aqui eu tenho já um chocotone, tá? Pode ser panetone, pode ser chocotone. Vou fazer o recheio dele. Pra esse recheio eu vou precisar do leite condensado. Então aqui eu tenho uma caixinha de leite condensado. Vou colocar aqui. No leite condensado eu vou colocar... Aqui eu tenho um pacotinho de suco sabor morango. Então eu vou colocar aqui no leite condensado. Esse vai ser o nosso recheio sensação. Bem facinho de fazer. Então aqui eu vou misturar os dois. Só misturar você já vai perceber que a consistência já vai ficar... Uma consistência bem grossinha, tá? Agora eu vou colocar duas caixinhas de creme de leite. Vou misturar aqui também. Aqui eu vou colocar aos poucos, tá? Vou colocar um pouquinho. O creme de leite ele deixa esse recheio um pouquinho mais molinho e já não fica tão doce, tá? Então ele dá uma quebrada no doce também, ó. Então duas caixinhas de creme de leite. Vou misturar. E não tem segredo. É só misturar tudo. Então o nosso recheio já tá bem misturadinho, bem cremoso. Agora eu vou colocar as gotinhas de chocolate. Pode ser chocolate também em barra. Você pica ela e pode colocar aqui também, tá? Aqui eu tô usando as gotinhas, ó. E vou misturar tudo. E prontinho. O nosso recheio sensação já está pronto. Agora eu vou levar pra descansar na geladeira em média uma meia hora, uma hora, tá bom? Então aqui pra rechear o nosso chocotone. Eu vou pegar a faca, fazendo uma abertura em toda a lateral, cuidando pra não ser muito na pontinha, tá? E eu vou cortando até sentir que já tá desprendido, ó. Puxei. Vou cortar esse excesso aqui, ó. Vai ficar só a tampinha mesmo, tá? Aqui dentro eu vou continuar cortando. Vou tirar todo esse excesso aqui de chocotone pra entrar o nosso recheio. Prontinho, ó. Fiz um buraco no nosso chocotone, certo? Então aqui agora o nosso recheio já tá pronto. Eu vou colocar o recheio aqui dentro. Coloquei. E agora eu vou tampar com aquela nossa tampinha que a gente tirou no início. Bom, então pra finalização do nosso chocotone, eu derreti o chocolate branco, tá? Coloquei de 30 em 30 segundos no micro-ondas, ó. Ele ficou bem líquido, então... Vou colocar aqui o corante rosa. É corante pra chocolate, tá? E vou mexer. Então aqui eu só vou colocar em cima do nosso chocotone, tá? Vou espalhando. Bom, então coloquei aqui o nosso chocolate. Antes dele endurecer, eu vou colocar umas gotinhas de chocolate em cima, ó. Como o nosso recheio é sensação, então vou colocar umas gotinhas de chocolate. E prontinho. Esse é o nosso chocotone trufado de recheio sensação.